Eu tenho sempre o hábito de apontar ideias em cadernos. Olha, está aqui. Eu estou sempre com ele. Ok. É de apontar aqui uma durante a nossa conversa. Bem-vindos a mais um episódio deste Maluco Beleza especial Porto. Estamos a entrevistar algumas possibilidades do Porto. A pessoa que hoje tenho aqui à minha frente é alguém que eu admiro, porque é uma estrela do YouTube. Alguém com quem eu queria conversar já há algum tempo, já estão a vê-lo, é Pierre Zago. Pierre, bem-vindo. Obrigado. Aqui ao Vinha Boutique Hotel, um hotel muito simpático, mais do que simpático. É muito especial para mim, é o meu hotel favorito aqui no Norte. Não fica bem no Porto, fica na margem do Sul do Douro. Todo este hotel tem sítios muito bonitos, tão bonitos como este, mas este reunia às melhores condições. Estamos aqui na biblioteca, um ambiente cozy, controlado. Aconselho muito a conhecerem aqui este hotel, Vinha Boutique Hotel. Depois, agradecer à Heineken, que está a comemorar 150 anos de existência, 150 anos a proporcionar bons momentos. Hoje temos, de certeza, um bom momento com o Pierre Zago, que finalmente consigo entrevistar. Toma lá, vamos lá aqui, vamos lá aqui celebrar este momento. É para ver? É para ver, com certeza. Eu já tinha, vou já fazer, vou já para não confessar isto, eu já tinha convidado para ir ao Maluco Beleza, não sei, há 3 anos, 4 anos, não faço ideia. Foi antes da pandemia, sim. Antes da pandemia, estavas tu a começar o canal, e tu recusaste, eu não veia mal, devo dizer, até percebi, acho que até respondeste exatamente isso, que estavas a começar e não te sentias muito confortável. Sim, era muito o início, acho que não tinha grande coisa para dizer. Não tinhas nada para dizer. Sim, ia ser uma entrevista um bocado aborrecida, acho eu. Mas olha, passado, não sei, 3, 4 anos, estamos aqui, tu com um canal com muito sucesso, vídeos com milhares e milhares de, centenas de milhares de visualizações, e eu sou o primeiro, ou dos primeiros, a entrevistar-te num podcast? Sim, assim, no formato longo, acho que sim, acho que é a primeira vez. Dei uma pequena entrevista o ano passado, mas foi um podcast sem imagem, portanto acho que é a primeira vez. Foi naquele do humor à primeira vista, sei, sei, sei. Mas não havia câmeras. Epá, olha, fico muito contente, é isto, for real, está aqui, é o homem, está aqui, Pierre Zago, vamos conhecer-te, eu quero muito conhecer-te, tenho mesmo muita curiosidade em saber quem tu és, de onde é que vens, que projeto é este que tu tens no YouTube, mas a primeira pergunta que vou fazer é aquela que eu estou a fazer a todos os convidados, que é uma pergunta muito aberta, mas olha, responde como quiseres. Como é que tu definirias esta fase da tua vida? Em que fase é que estás na tua vida? Eu sinto que estou a acabar agora um capítulo, no que diz respeito a este tipo de apanhados que fiz até agora, e vou passar agora para uma fase nova, diferente, ainda não posso revelar o que é. Ui, estou a te apanhar mesmo num momento de transição? Sim, aliás, acho que também é uma das razões pelas quais, quando agora me convidaste, que eu decidi aceitar porque é isso, acho que como agora é uma fase, vou acabar este tipo de apanhados, acho que calha no momento certo poder falar um bocadinho sobre isso. Nada disto foi programado, isto foi, olha, foram os ares que se alinharam, e fico mais uma vez muito contente, olha, e muito honrado por ser o primeiro a poder conversar contigo. Então, Pierre, vamos começar, o início. Como é que tu te definirias aquilo que fazes? E como é que surgiu esta tua ideia de fazer aqueles apanhados? Eu confesso-te que, vou-te já dar esta dica, eu quando vi os primeiros vídeos pensei, epá, isto já foi feito. E lembrei-me do Newton, que o Newton tinha uma personagem no 5 para a meia-noite, não se lembram, em que os apanhados dele eram também nessa onda do chegar-se ao pé das pessoas. E o que estás a fazer? O que estás a fazer nessa onda? Portanto, eram apanhados de desconforto. em que era basicamente ver a reação das pessoas a alguém a fazer quase a repetir, que é aquilo que tu fazes mais ou menos, que é aquela repetição de uma frase ou de uma observação. Sim. E foi a primeira noção que eu tive. Não sei se até que ponto é que isso teve alguma influência em ti ou a sua ideia surgiu assim do nada ou de outra referência? Não com esse programa que estás a falar. Mas é normal, como há muito pouca gente a fazer apanhados, é normal que há poucas referências, não é? Ao contrário, por exemplo, sei lá, do cinema ou de outra arte em que há imensos realizadores, imensa gente a trabalhar, nos apanhados, acho que há muito pouca gente a fazer, por isso é normal ali tentar-se e buscar referências que nos são mais familiares. No teu caso, como é que foi? No meu caso, não foi, não houve assim um, sei lá, um momento de eureca, estás a ver, que foi claro, acho que foi um processo natural. e eu, por isso que há, eu como tirei, a minha formação é audiovisuais, audiovisuais, e na altura estava muito fascinado com o cinema, com a fotografia também. Que curso é que tiraste? Tiveste algum curso? Esse mesmo, audiovisuais. Ok. Sim, sim. Era cinema, televisão, pronto, tinha a parte toda do som, da imagem, do vídeo. Mas, estou-te a conhecer, quer saber tudo, tu tiraste o curso com algum fito, ok, quero realizar, quer trabalhar em cinema, quer trabalhar em televisão. Foi tudo uma descoberta, eu não tinha ideia nenhuma do que é que ele queria ser realmente. Eu sabia que era na área das artes, sempre gostei, no secundário fui para a área das artes, depois quando acabei o secundário, na altura havia um bocado duas possibilidades mais normais, que era arquitetura ou belas artes. Fui para belas artes, entrei num curso de design, mas não gostei muito daquilo e quando estava lá em design descobri este curso de audiovisuais, nunca tinha ouvido falar na vida, não sabia sequer que isso existia. E numa perspectiva de estás à frente ou atrás das câmeras? Atrás, totalmente atrás. Totalmente atrás. Sim, sim, sim. Mas na altura nem pensei nisso, foi simplesmente, houve um amigo que foi para esse curso um ano antes, eu descobri o plano curricular, via todas as cadeiras, eu pensei, uau, é isto que eu quero, fazer fotografia, cinema, vídeo, som, imagem. Fez sentido, nunca tinha pensado nisso sequer e fui, estudei, tirei o curso e adorei, adorei aprender tudo o que aprendi, estás a ver? Sentia-me mesmo aquele aluno, estás a ver, aplicadíssimo, porque estava mesmo a adorar o que estava a aprender. Com paixão, não é? Estavas com paixão. Totalmente. E pronto, e na altura descobri também, inicialmente mais a fotografia, comecei a gostar mais de fotografia, mas depois também a parte do cinema, comecei a gostar muito do cinema e toda a parte do cinema, porque implica o guião, a câmara, as luzes, o som, tudo isso. Mas o cinema lá está, como qualquer arte audiovisual, houve alguma parte em particular que te interessava mais? Ok, quero escrever guião, quero produzir, quero realizar, quero ser o gajo da fotografia, quero editar. Foi justamente tudo, aliás, a edição também, especialmente a edição, uma coisa que eu gosto muito, e interessou-me tudo. Sim. Estava a descobrir, pronto, e tive a oportunidade durante o curso de realizar umas curtas-metragens, e pá. Mas bebas, fazer tudo, fazias tudo. É isso, porque tens que deminar um bocado todas as áreas. E gostei imenso, e pá, foi, pronto, naquela altura, depois quando acabei o curso, estava para aí virado, para seguir a carreira de carreira, quer dizer, não sei, pelo menos continuar a fazer filmes. Algo ligado ao audiovisual. Sim, 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 a parte de, interessava-me tudo, a parte de escrever uma história, do argumento, de depois poder... O que é que fizeste? Mandaste currículos? Eu realizei algumas curtas, depois no final do curso tive a oportunidade, tive a sorte de ganhar uma bolsa que surgiu na altura, que foi patrocinada pela, na altura chamava-se a ZONE, a nós, atualmente, e ganhei lá uma bolsa para fazer um estágio, eu e mais 10 portugueses, jovens formados na área, e depois tivemos a oportunidade de realizar, cada um pôde realizar uma curta-metragem ao voltar a Portugal. Ok. Pronto, e realizei mais uma curta-metragem que depois entrou em vários festivais. Mas, nunca como protagonista, não era como ator, zero. Zero, nem era tudo isso que eu tinha imaginado, nem... É isso, não tinha imaginado que ia gostar de fazer isso. E pronto, depois de realizar essa curta-metragem, que foi para alguns festivais, fui morar para Paris, e não só pela questão do cinema, porque obviamente Paris e a França é um bocado a meca do cinema na Europa, mas porque queria ir morar para a França, para Paris mais especificamente, porque... Ah, por causa das minhas origens também francesas. O teu Pierre Zago não é o teu nome? O Pierre... Não, o meu pai é francês. Ok. E então o Pierre vem daí. O Zago é um nome artístico. Mas soa francês. Pierre Zago, Pierre Zago. Pierre Zago. Por alguma razão especial? Mas Pierre é o meu nome mesmo. Ok. O Zago é que não... O Zago é que é um nome artístico, porque o meu apelido é um bocado esquisito. E achei que... Sim, é Jezequel. Jezequel? Sim, Jezequel. É um nome bonito, eu gosto muito. É muito forte. Mas acho que é muito difícil pronunciar, sempre que eu vou a algum sítio... Jezequel? Sim, sim. Então e o Zago vem de onde? O Zago é um... Acho que nunca tinha dito a ninguém. É um verlon, que em francês significa... É um tipo de linguagem codificada. E no fundo é a troca das sílabas. Goza? É goza. Portanto... E não é por acaso, porque se a coisa que tu fazes é gozar. Pronto, e acho que era uma espécie de um... Não sei, um alter ego. Então como é que surge a SPR? O Zago, como é que a coisa se começa a formar? Lá está, como estava-te a dizer, eu quando estava a morar em Paris, tinha a ideia de continuar a fazer curtas-metragens, pá, mas rapidamente comecei a fartar um bocado a ideia de ter que ir bater à porta dos produtores, estás a ver? e ter que pedir financiamentos e ter que... Lá está, ter... E porque o cinema tem uma logística que é, pronto, como deves saber, é um bocado complexo, não é? E ainda por cima lá, sendo português, apesar de ter alguma ascendência francesa, não era o teu país de... Não, mas eu falo perfeitamente francês e... Enfim, não viveste lá? Ou vivi... Não, nunca tinha vida em Paris. Estavas num país estrangeiro, Totalmente, mas aquilo que eu fui à procura foi justamente isso. Ok, esse desafio. Sim, de ir para uma cidade desconhecida, uma metrópole com imensa gente, com muita cultura... Disse onde desmotivou-nos, pelo contrário, só te criava mais... Caraca, vou vencer aqui por ser... Sim, acho que arrotei. Não faz mal, tá? Cerveja. Bora. Sim, era um bocado a descoberta de uma cidade nova, e de seres um desconhecido numa grande metrópole, isso é muito entusiasmante. Uma folha em branco, não é? Completamente. E agora vais escrever o teu guião. Estou fantástico desse meter à porta. Sim, lá está. Eu acho que é uma área que é preciso teres contactos, é preciso conhecer as pessoas, e é preciso seres preservantes, não é? Tens que ir atrás das pessoas porque precisas de orçamentos, precisas de produtoras, precisas de tudo isso. Estavas completamente sozinho? Estava. E pronto, o tempo começa a passar, tu tens os teus guiões, queres realizar as tuas ideias, e eu sempre tive o hábito de apontar todas as ideias que me passam pela cabeça, seja filmes, sejam cenas, sejam diálogos, sejam ideias, neste caso, de apanhados, que eu já ia apontando, de coisas mais humorísticas, todo tipo de ideias, sempre tive esse hábito. E houve uma altura que já tinha uma série de ideias de vídeos de apanhados, e como estava farto de esperar que numa altura com umas produtoras que validassem o guião que andava a escrever, pá, decidi, olha, bora, vamos para a rua experimentar, tinha um amigo que morava lá que também sabia filmar, e fomos experimentar, pá, mesmo sem qualquer objetivo específico, numa de experimentar, e pronto, e decidi também experimentar porque andava também com a curiosidade de poder ir para a frente das câmaras também. Ok. Começou a surgir na altura... Ok, esse bichinho, sim, nunca tive esse sonho, nem esse objetivo de ser ator, mas surgiu, não sei porquê, foi uma certa curiosidade de poder... mas estamos em Paris, estamos a falar de Paris. estamos em Paris. Fizeste esses apanhados nas ruas de Paris? Totalmente. E, pá, e adorei. O que é que fizeste? Lembras-te do primeiro? Era um personagem que eu criei na altura, que era uma espécie, aquilo era tudo físico, era mudo, não havia, não havia fala, um bocado na onda do burlesco, do cinema mudo, estás a ver, do Charlot... E já vamos falar do Jack Tati, que tu tens um posto do Jack Tati, e agora tudo faz sentido. Lembra-se que eu passei lá no... Pai, este que és que gosta do Jack Tati. Isto é uma coisa muito... Gostas também? Gosto, porque acho que é um nome pouco conhecido, e é uma espécie de Charlot, não é? Mas já há cores, mas já vamos falar sobre o Jack Tati. Então começaste a fazer esses apanhados mudos, digamos assim. Sim. Há registros disso ou não ainda? Ah, mas está lá aguardado o meu dias que isso não vai sair. Está lá no fundinho do baú. E aí percebeste que tinhas qualquer coisa. Sim. E sobretudo foi o processo, foi, ah pá, descobri que de repente posso ir para a rua a filmar, no próprio dia chegar a casa, não preciso de ninguém, estou a fazer algo diferente, fresco, que acho que nunca ninguém tinha pensado fazer, são as minhas próprias ideias, estou a editar o filme, passado uns dias estou a mostrar às minhas amigas, às pessoas à minha volta, estou a ter um feedback, e estou a concretizar alguma coisa, e acima de tudo algo que eu sentia que era diferente, que era... Novo, fresh. Era novo. Mas ainda não sabia bem o quê. Já pensavas em postar no YouTube? Isso já estava na tua mente ou não? Tocaste no ponto certo. Coincide na altura com o fenómeno do YouTube, com a monetização, com os canais a aparecer, de repente há pessoas que vivem do YouTube, pá, e começou a fazer sentido para mim, estás a ver? Porque de repente é isso, pá, só posso fazer os meus próprios vídeos, independente de ninguém. Havia um bocado esse desejo de independência também que surgiu. Quer dizer que eu posso ganhar dinheiro com isto e ser autónomo? Não precisava de ninguém e é isso. Começou a fazer sentido e depois de experimentar, de gostar e de, pá, perceber que era por ali, senti isso, decidi levar a coisa a sério. E a coisa a sério foi regressares ao Porto? Não. Eu tinha planeado fazer lá, mas isto foi em 2015 e acontece os atentados em Paris. Ok. Tu viveste isso lá? Sim. Não vivi, quer dizer, não estava. Sim, viveste no sentido em que sentiste a cidade, como ela reagiu aos atentados? Sim. Foi um bocado assustador e foi horrível estar lá nessa altura e percebi que não... Era um ambiente sufocante, estás a ver? De repente tens a cidade toda com polícias armadas em todo o lado, então já não havia aquela leveza para poderes ir filmar este tipo de situações na rua. Sim, não era... Sim. Porque o clima era angustiante, tudo menos palhaçado na rua. Não havia esse clima e eu próprio na altura também já começava a questionar um bocado... Já estava com a vontade, já estava lá para ir há 4 ou 5 anos, já estava com vontade de voltar a Portugal porque nessa mesma altura Portugal estava com um clima mais agradável, de repente foi com esta coisa do turismo. Sim, e começou... Foi aí que começou... Portugal começou a reviver, não é? Houve aquela fase da troika que houve um monte de gente a emigrar, como eu. Sim. E depois houve um renascer, não é? O turismo começou a crescer exponencialmente. O turismo... Para o bem e para o mal ajudou em muita coisa e Portugal começou a ter um novo encanto e eu cada vez vim cá... E esta é a sua onda. Sim, então foi um bocado por contraste, de repente estou lá em Paris atentados, um clima de cortar a faca e vim para Portugal, aquela leveza, se há um bom ambiente e percebi que lá não fazia mais sentido e como também ainda não tinha lançado nada, ainda estava naquela fase de experimentação, decidi voltar. Mas não vim para o Porto, fui para Lisboa porque eu nasci em Lisboa, mas nunca nasci lá, nunca vivi lá. Ok. E já há algum tempo tinha a curiosidade, porque eu gosto muito de Lisboa, tinha a curiosidade de viver para lá. E estiveste quanto tempo em Lisboa? Estive três anos, quase três anos. E os vídeos começaram a surgir lá? Sim, foi uma das razões também pelas quais depois, entretanto, voltei ao Porto porque eu fui morar para Lisboa mas apercebi-me que gostava mais de filmar cá no Porto. Pelas pessoas? Sim, totalmente. Pelas pessoas? Pelas pessoas, pelas reações que as pessoas dão cá no Porto e não só, muitas outras coisas, mas pronto, e foi por isso. Em Lisboa, tu já tinhas esse plano, portanto, vou começar, vou criar um canal de YouTube vou fazer vídeos regularmente ideias não me faltam tenho é que ser consistente sabias as regras básicas ou seja, ser consistente ser coerente nas produções e isto vai demorar o seu tempo sabias que não era no primeiro mês nem no segundo tinhas esses planos já traçados? Sim, tinha, como te disse eu tenho sempre o hábito de apontar ideias em cadernos olha, está aqui sempre com ele é de apontar aqui uma durante a nossa conversa e tinha mesmo muito material para filmar por isso senti mesmo que era assim, não sei, fez sentido não me questionei muito sabia que obviamente sabia que poderia com a monetização do YouTube vir a tirar rendimentos daí mas não era uma coisa um objetivo específico de ganhar X ou sabia que tinha algum dinheiro de lado portanto sabia que era a coisa certa aquilo que me apetecia fazer portanto lancei-me e foi comecei a concretizar ideias atrás de ideias e pô-las no ar e de repente aquilo pronto E tu quando fostes para o Porto já o canal estava sólido e com visualizações consideráveis? Sim sim, eu vim para o Porto foi olha, foi mesmo antes da pandemia e já tinha lançado aqueles vídeos mais icónicos do Sinceramente Sinceramente foi em Lisboa? Gravei há vídeos meus que são a maior parte dos meus vídeos são gravados em vários vários sítios eu gosto de andar aí por aí a calcorregar as cidades Até porque começas a ficar marcado, não é? Sim, sim e convém por exemplo o Porto começa a ser complicado passar a despercebido Pois, pois já lá vamos já lá vamos Mas esse sinceramente foi gravado em Lisboa uma parte em Lisboa e a outra parte no Porto sim, é uma mistura dos dois É uma mistura dos dois Tenho tantas curiosidades Bora Há aquelas há aquelas perguntas óbvias que te vou fazer naturalmente mas como é a primeira vez que estás a ser entrevistado Exato É óbvio eu tenho que fazer esta pergunta como é lógico que é a primeira coisa que as pessoas vão pensar pensam quando veem os teus vídeos mas isto é seguramente já dou uma galheta ou há muitos vídeos que não vão para o ar porque presumo eu que tu pedes autorização não sei como é que essa tua logística funciona mas cá vai malto eu tenho que fazer esta pergunta é óbvio mas eu não gosto de ser óbvio nas perguntas mas vai ter que ser em que circunstâncias é que já sentiste a tua integridade física ameaçada se já se concretizou alguma vez? Eu acho muito curioso as pessoas fazerem-me sempre essa pergunta porque eu não sinto nunca que estou a fazer algo de agressivo e acredita que nunca tive nenhum stress portanto pessoal que se fica chateado mas nunca tive stress mesmo no porto quando as pessoas são muito mais no porto contrariamente àquilo que as pessoas imaginam o pessoal é mais reativo mas depois rapidamente também é pacífico como é que eu ia dizer eu acho que é mais mandam umas caralhadas e mandam umas bocas mas não é perigoso não acho que seja não acho que seja eu acho que é que é são pessoas acho que são como é que é de explicar são sei lá são simpáticas são afáveis são há bondade não há maldade na reação sim 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 não sinto que sejam pessoas agressivas nunca senti isso não estava nada à espera dessa eu pensava que houvesse eu adorava ter histórias para contar aqui mas não tenho eu fico muito contente por não teres eu sei que decepciona as pessoas eu estava à espera não é da decepção mas fico muito contente por ti e é e é e é e é incrível tu dizeres isto porque como é que tu não tens tu não ficas nervoso quando vais não não porque eu pá estou mais nervoso por estar aqui hoje a falar contigo porque quando estou na rua não estou em personagem e então isso dá-te uma liberdade enorme e não sinto a presença das câmaras das luzes aqui tentamos ter ser o mais não estou porque acho que estão ali três pessoas a olhar para nós mas é como não tivesse só que eu quando estou a gravar a câmera está ao longe eu não sinto a presença da câmera e como estou em personagem como deves saber também fazes telenovelas sim tu estás protegido estás em personagem é muito mais sento-te muito mais livre mas eu quando estou em novelas as outras pessoas também estão em personagens portanto certo tu quando estás a interagir com pessoas tudo pode acontecer mas esses são os melhores atores do mundo eu tenho o privilégio de trabalhar com os melhores atores são as pessoas com quem não sabem que estão a ser filmadas é verdade nenhuma delas sabe porque a câmera está mesmo dissimulada sempre tu percebes quantas pessoas já perceberam que estão que ninguém se percebe não fala-me então dessa logística tu tens alguém a tua equipa é constituída por quantas pessoas é um cameraman que anda disfarçado com um arbusto anda sempre escondido não 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 é muito simples a câmera está longe é uma câmera pequena sim e com uma zoomada faz uma zoomada é uma câmera pequena que tem um zoom ótimo e as pessoas no momento da interação nem estão a reparar que está ali de repente focam estão preocupadas com o maluco que está aqui à frente que sou eu portanto nem naquele momento aqueles 10 segundos 20 em que há uma interação não têm tempo sequer de olhar e reparar que há uma câmera depois tu desmanchas sempre sim claro as pessoas reagem sempre bem ao desmanchar isso é uma coisa que me deixa muito contente que é no início como estávamos a falar um bocado havia uma porcentagem grande de pessoas que no final ficavam chateadas e também com a experiência de saber falar com as pessoas de saber abordar as pessoas há cada vez o rácio de pessoas que no final aceitam e que levam na boa é quase 99% só 1% é malta que não agora sim é mesmo e já aconteceu malta que depois te reconheceu ou seja não te reconheceu e depois ah cara se tu és o Pierre Rezago não difícil é difícil geralmente eu percebo quando as pessoas me reconhecem não vou lá sim porque a malta por exemplo ali entre os começa a ser difícil entre os 18 e os 40 e tal é a faixa etária da malta que vê que tu vais para a malta muito mais velha que tu vês logo esta malta não vai ao youtube é um bocadinho a tua escolha de vítimas entre aspas acaba por ser porque inicialmente o like era maior de possibilidades mas agora ultimamente sinto que é isso malta dos 18 aos 40 é praticamente impossível não é que não são todos os meus seguidores mas há um que já viu um vídeo já conhece a minha cara e já não funciona portanto sim começa a ser um bocadinho mais complicado ok fala-me então do é uma pergunta clássica mas cá vai o processo como é que é ser é o processo como é que tens um caderninho que é para as ideias todas tens uma premissa que é ok a ideia é deixar as pessoas desconfortáveis presumo eu não sei se tens isso mais ou menos pensado ou se consegues verbalizar qual é que é a tua premissa é criar situações onde as pessoas ficam epá muito desprevenidas não é que estão a apanhar com um gajo que diz uma cena qualquer com um par de tomates que eu não teria não teria aquilo que tu fazes eu digo-te já é só estar em personagem não é tão difícil mas não consigo eu ficaria nervoso pela reação das pessoas tu tens um par de tomates para tornar as pessoas desconfortáveis essa é a premissa queres tornar as pessoas um bocadinho fazer com que as pessoas se sintam um bocadinho desconfortáveis e ver como é que elas reagem desconfortável não sei se é palavra certa mas diria captar uma reação sim seja ela qual for isso é importante mas sei lá a minha ideia no fundo é trazer para a realidade personagens que muitas vezes vemos no universo da ficção seja em filmes ou cartunes e elas existem ou no manicóbio eventualmente mas pronto são personagens um bocado loucos que vão para a rua neste caso a minha que me dá gozo é justamente isso é trazer-se personagens insólitos não é e levá-los para a rua para a realidade e de repente há uma cena quase de um universo de ficção um bocado louco absurdo maluco mas encontras um louco igualmente louco isso é o ideal eu já vi vídeos em que estão ali que é uma conversa que parecem duas personagens às vezes o que acontece é que parecem duas personagens combinaram e como é que a pessoa não percebe que está metida num pá num apanhado não é porque é tão irreal uma personagem fora repetir uma frase e pá é mesmo assim eu acho que talvez venha do do facto de encarnar seriamente o personagem eu quando estou a gravar eu nunca tenho a preocupação de tentar-te a graça sim faz um low acting não é eu não estou preocupado em ser engraçado nunca me preocupo com isso estou preocupado em ser credível que as pessoas acreditem que aquele maluco existe e que está realmente a interagir daquela maneira tu nunca desmanchas já desmanchaste ou não? é raríssimo caralho estás a falar com alguém que tem alguma experiência de ator sim não sei que há malta que vai dizer este não é ator como eu sobrevivo mas eu já fiz umas coisas como ator sim e e acho incrível tu não desfazeres pá seja pela reação da pessoa que às vezes é muito cómica sim provavelmente já houve situações em que por pouco não desfizeste não acontece uma outra vez há um outro vídeo em que tu se fores ver eu parto-me a rir ok mas é raro isso é um controle mental incrível não sei se tens noção como é que tu consegue estar em personagem sempre mesmo com as reações mais insólitas porque há reações muito parvas mesmo há um outro vídeo em que eu lembrei-me agora daquele da não sei se já viste que é o face de bandido vou encapuçado para a rua mas é perigoso como é que as pessoas esse do bandido sim as pessoas deviam reagir muito mal a isso pois não a maior parte do pessoal estava assustado e partirem para a agressividade para a agressão percebes sim mas uma personagem não era agressiva mas as pessoas ficavam desconfiadas quem é este maluco este bandido está aqui à procura numa joalharia e esse vídeo foi difícil de me gravar porque as pessoas fugiam ficavam mais assustadas como é lógico e de repente apanha aquele senhor foi incrível que está a falar comigo com a carapuça e eu pergunto-lhe onde é que estão se me recomenda aqui a uma joalheria e lá tem ali várias de categoria está ali uma espetacular vai por ali como é que é isso? eu aí parti-me a rir tu vês aí no vídeo que eu me escacho a rir estás com a máscara? sim estou com a máscara não se nota tanto mas são raros os momentos acontece acontece uma ou outra estou-me a lembrar de outra também agora mas sim não sei explicar é natural mas eu acho sei lá não sei não parece assim muito complicado é só estar em personagem é pá porque és um natural porque isso está mesmo tecnicamente eu acho muito difícil mesmo com gente com experiência de ator com o teu trabalho e já lá vamos falar sobre isso tenho que falar sobre isso porque há aí um ator se calhar ou alguém que tem capacidade de representação porque ser ator se calhar é uma coisa muito mais complexa sim acho que e isso cá tem a ver com o que vem a seguir que eu não sei não vais contar o que é mas tenho que perguntar tenho que perguntar se este projeto do Pierre Zago atingiu portanto o seu zénite não há mais nada faz porque é que estás a anunciar aqui o final desta temporada ou deste projeto se é uma pausa se vai regressar o que é que aconteceu para tu tomar essa decisão quero experimentar outros formatos outros eu podia fazer isto até ao infinito tenho ideias para este tipo de apanhados até sempre mas é uma saturação tua sim já lá está também a ideia de me lançar neste canal neste projeto a solo é de eu poder experimentar e ao lado experimental que é muito agradável de sentir e se é para estar a fazer sempre a mesma coisa também se torna aborrecido e eu agora sinto que já faço isto sinto-me um bocado já domino bem este registro não há desafio há sempre cada vídeo é diferente mas é um registro no qual já estou confortável e que já tento sempre inovar em cada vídeo tento experimentar qualquer coisa diferente mas mas acho que não te falta mais nada a fazer não sentes que falta mais nada a fazer como esta personagem lá está eu poderia continuar mas sinto que quero passar para outra coisa porque pronto é isso é a minha vontade e tem um projeto que já estou a adiar há imenso tempo no fundo é a continuidade disto que estou a fazer mas não sei se pronto vamos lá falar sobre isso um bocadinho sim que é no fundo é aquilo que eu estava a dizer que é um bocado o regresso às origens daquilo que eu experimentei quando estava em Paris que são vídeos mudos de comédia física sem palavras e com a personagem com a personagem Pierre Zago como protagonista sim sim vou ser o protagonista ok apesar de que também tenho vontade de ir aliás acho que isso vai acontecer naturalmente de voltar para trás das câmaras ok eu sinto que vou ter essa vontade de voltar e vai ser uma coisa mais scriptada ou não? este projeto especificamente não acho que é dentro da mesma linguagem de apanhados mas não há palavra certo é físico que é um desafio é um desafio mas eu eu tenho a intuição de que que vai não sei que vai funcionar que acho que ainda me vou sentir mais à vontade nesse registro sim porque surpreende? não fico feliz por saber que tens um plano que não esgotaste isto que continuas animado muitas vezes o que acontece é seres vítima do sucesso estás a ver o sucesso porque tiveste sucesso neste projeto e depois ficares um bocadinho vazio de ideias e pá pronto e agora o que é que eu vou fazer e sentir que sentir-te empolgado e com coragem porque é preciso coragem para terminar algo que está a funcionar bem repara podias continuar isto como tu disseste eternamente e de repente não voluntariamente conscientemente pausa vou fazer outra coisa isso é de uma enorme coragem e é de louvar porque o outro Skyf continuava a chuchar esta teta até até ter leite sim e pá e é muito é muito fixe ter essa essa disposição mental ah mas acho que é normal também não é uma pessoa quando está nesta quando é criativo tem vontade de explorar territórios novos faz parte tu tens um espaço aqui no Porto que me aconselhaste vamos já aqui fazer essa referência eu tenho que ter todos os convidados para me sugerir aqui um espaço e tu curiosamente ou não surgiste um espaço que conheces muito bem não tanto o sítio onde tu trabalhas mas um sítio onde tu bebes café e conheceste um café que não conhecias antes não eu trabalho lá também sim trabalhas é o sítio onde faço as montagens não trabalhas é na parte que diz respeito ao café ah não não tu não trabalhas no café nós vamos explicar isto tudo no vídeo mas se calhar fazemos aqui já uma intro portanto aquilo é um hub onde há um co-working mas serve lá há lá uma empresa que serve cafés tu refaz não sei se é tu refaz se é tu refeito é tu refazer não é? sim acho que sim faz a tu refação do café sim e tu fiqueste apaixonado por aquele café foi e eu também fiquei apaixonado por aquele café já andava enjoado de beber café expresso já e de repente descobres que há um café pá que é super aromático é super lativo que é cá em cima pá é mais sei lá é complexo é como as cervejas hoje em dia há um leque gigante de cervejas estávamos habituados a beber sempre a mesma coisa e de repente descobres que há coisas muito mais o que é tremado porque quando tu provas como eu costumo dizer quando tu provas o filet mignon o bitoque já não é não o bitoque é sempre bom isso é verdade isso no caso vou ter que mudar de paradigma porque é verdade o bitoque serve sempre bem é sempre bem mas percebes a ideia quando tu percebes quando tu provas o muito bom é pá o resto já parece que já não sabe tão bem não e o sim é um café que por exemplo café expresso muitas vezes fica não sei é um bocado é torrado quer dizer depende também há café expresso bom sim mas não sei mas depende de outros fatores a máquina se está limpa ou não o tipo de café que lá põem e vocês vão ver já a seguir o espaço onde o Pierre trabalha que serve um café que há todo um ritual e há toda uma vocês vão perceber vão ver agora eu gostava de saber porque eu passei pelo teu espaço de trabalho peço desculpa mas aquilo é co-working estão ali as secretárias todas nós vimos ali algumas coisas e o reparei logo num póster do Tati sim porque é que está ali aquele póster e não outro alguma razão especial ou calhou és especialmente fã do Jacques Tati sim gosto muito dele e tinha o póster e tinha uma parede vazia então acabou por acontecer mas sim queres apresentar o Tati às pessoas para quem não sabe não acho que há muitas de conheço certeza mas mas sim é uma grande referência é um ele foi ele foi um bocado um seguidor do do Charlot sim do cinema mudo burlesco mas que era um género que já estava um bocado morto e ele conseguiu com ao estilo dele que é completamente muito próprio o seu gabardino sim é o personagem do Sr. Helot e o seu respeito sul sim era super poético muito visual e depois introduziu ao contrário na altura de lá estar o cinema mudo introduziu de forma criativa o som a parte os sons são cómicos e só na palestia muita só na palestia sim ele usa os sons de forma humorística pronto é um tipo absolutamente genial e gosta imenso espera para ti é normal saber quem é o Jacques Tati mas nem toda a gente vai ver muita gente e vão à procura vejam lá e abram um bocadinho mais os horizontes procurem coisas um bocadinho de fora mas tu presumo amante de cinema tens outros gostos completamente diferentes de Jacques Tati quer dizer não estás preso ao cinema do passado tens alguma corrente de cinema que tu gostes particularmente atual? sim há tanta coisa fogo é incrível todos os dias saem filmes novos é difícil acompanhar tudo o que sai mas tudo o que está para trás e não é preciso ir ao cinema porque o cinema vem até nós nas plataformas eu adoro e aqui no Porto aliás quando me falaste num sítio aqui no Porto para descobrir um sítio que eu adoro é o Cinema Trindade tem imensos tem sempre uma programação espetacular aí tu vais ao cinema mesmo sim todas as semanas eu estava a falar da possibilidade de nós em casa muitas vezes com as plataformas sim também e há já plataformas de cinema alternativo a Filmin aconselho não sei se aconselho muito o Filmin já há outras tem imensa coisa e de repente estás a ver cinema da Noruega da Coreia e coisas muito boas fora que não estão num circuito que seria muito difícil ter acesso ao cinema mas falávamos desse cinema Trindade cinema Trindade sim é um cinema que eu acho que era bastante antigo com muitos cinemas que havia cá em Portugal que fecharam na altura dos shoppings e reabriu aí há não sei mais 12 de anos e é um cinema independente que tem uma programação espetacular e as salas são muito bonitas mesmo eu nunca lá fui é um consul fica para a próxima fiquei com isso no café ou era o café ou era o cinema tens de levar o café para o cinema exatamente mas há algum género algum certo podias escutar do cinema dos países do Norte da Europa ou do cinema coreano ou algum género de cinema de horror de suspense tens algum óis eclético bem eu já fui visitar o local que o nosso convidado sugeriu mas antes de vermos o conteúdo dessa reportagem fiquem a saber que há um local aqui no Porto centro do Porto Art Club onde vocês podem pedir uma saladinha uma pizza e também um fino Heineken já disse que é o Art Club não é o Art Club meu caro amigo o que eu vou querer é uns palitos de frango com sementes de sésame mousse, ricota e rúcula e um fino Heineken tal como o Pierre sugeriu estamos aqui no Crew Creative Hub ao meu lado está o Miguel o boss disto aqui que me vai explicar este conceito fantástico que já dura há 11 anos não é Miguel? 11 anos sim e que alberga malta criativa sobretudo aqui do Porto tu consegues em 1 minuto explicar que espaço é este em 1 minuto é um Creative Hub onde nós temos uma comunidade de criativos e fornecemos-lhes ferramentas e espaços de trabalho e serviços para as suas atividades ou seja temos um co-working para atividades criativas temos uma loja de design mais focada na sustentabilidade e com responsabilidade e temos serviços para estas atividades temos um estúdio de podcast temos um estúdio de fotografia e temos vários serviços tipo consultorias e assim para esses freelancers nas atividades criativas tal como o Pierre sugeriu vamos lá conhecer a Senso Coffee Roasters então Senso não sei se te lembras do Dragon Ball havias havia o feijão mágico que em inglês chama-se Senso Beans então esse dá poderes dá energia então usamos para o café Senso Coffee inspirado do Dragon Ball exatamente basicamente é o café de especialidade que é a qualidade do café é o café comercial e o café de especialidade e nós já usamos essa qualidade acima da média portanto vocês mandam vir lotes só para vocês de café só para nós de grão de café sei que o Pierre ficou maluco com este café eu não sei se ele já devia beber café antes mas depois quando provou este café o outro já sabe diferente o normal o banal já é banal antes de provar se calhar vou ver como é que isto é mais ou menos processado quando vocês têm é? então bora lá já estamos aqui onde tudo acontece eu não sei se este cheiro não é do café verde o café verde não cheira a café deixa lá ver aqui este café verde de facto é um cheirinho a café mas diferente todo é lá da Colômbia era giro visitar uma dessas fazendas não é? tu pegas pego no café verde neste café verde isto é tão simples quanto isto exatamente e depois este café vai para o torrador e quanto tempo é que demora? normalmente entre 10 a 15 minutos dependendo do tipo de torre que queremos mais tempo vai sair um café com mais curto mais amorador mais curto um café mais ácido mais leve então põe lá o cafezinho lá podes pôr assim a... eu vou expor mas agora já está ali o café que vamos tirar então quando o café está pronto vai para o arrefecedor e fica aqui a arrefecer 1, 2 minutos ele vem quentinho claro exatamente e quão quente vem? posso ver? 200 graus e dá ele agora fica a arrefecer e depois ao fim de 2 minutos está pronto a embalar mas consumir temos que esperar ainda mais tempo nós podemos comprar este café aqui também em por exemplo online não sei se é um processo importante ou não o moer o café nós não gostamos de vender café moído idealmente deve-se moer o café na altura que se vai consumir é moer beber moer e beber moer e beber ok então vamos provar agora vamos provar vamos moer também ou não? e vamos moer na hora bora lá deixa mexer a mim o que é que mexe é café só isso é bom e isto é tudo ao milímetro ou à grama tanto do grão como da água aqui usamos sempre uma receita de 15 gramas e é para fazer o quê? dois expressos? um expresso? não não vais beber expresso vais beber café de filtro ui disse qualquer coisa parece que disse qualquer coisa muito proibida não 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 é nenhum expresso e agora depois de moído é que vais então sentir ainda mais aromas que é os compostos voláteis a libertarem-se isto é que é o cheiro intenso do café acabado de moer uau espera lá não é incrível é forte não é? não sabes cenifar café ainda por cima é da Colômbia eu já molhei o filtro de papel para tirar o sabor a papel e para pré-aquecer o recipiente então darámos a balança estão ali os 15 gramas qual é a quantidade de água? 250 esta é uma primeira fase que nós chamamos fase de blooming apenas colocamos 30 gramas de água para o café absorver um pouco essa água e repousar aos 30 segundos vamos colocar uma nova camada de água 30 segundinhos passaram mais a aguinha vais para agora mais quanto? agora vamos até aos 150 agora 1 minuto e 35 vamos chegar aos 250 gramas damos uma pequena agitação quanto mais simples fizermos melhor o resultado 3 minutos e 20 está bom muito bem já está 3 minutos e qualquer coisa vou já provar nada a ver com tudo o resto que eu já bebi agora vou fazer um pequeno jogo mental ou seja, o copo de cartão? neste caso é de cartão sim, de cartão, exato é impressionante a diferença acabei de provar este completamente diferente é o mesmo líquido quem diria que a minha manhã no Porto seria a B-Shots de café mas este contamina um bocadinho este contamina porque tem o cartão estás a ver? ai, espera aí faz lá, faz lá faz lá eu sinto muito o chocolate negro é muito bom é caro, não é? é caro mas é muito bom muito obrigado Iogo obrigado que experiência Pierre Zago eu entendo o dinheiro todo que achas neto vai para isto, não é? os vídeos todos é para isto, não é? é para isto que tu trabalhas muito bom belezas, 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 belezas belezas, belezas